Acabei de mostrar no vídeo anterior esse imóvel com esse terreno bem grande diferenciado e agora eu vou mostrar para vocês o segundo imóvel que é o imóvel de número 358 que tem um terreno diferente desse primeiro mas que também é muito legal Olha só gente aqui a gente tem a garagem do imóvel piscina em alvenaria cascata chuveirão bem legal banco molhado hidromassagem gramado uma casa realmente muito boa muito bacana aqui à frente a gente tem o espaço gourmet do imóvel Olha só que legal espaço gourmet com piso em porcelanato um balcão em granito verde ubatuba churrasqueira bem bonita também revestida com esse piso que é semelhante a madeira Olha a pingadeira aqui que bonita gente bem legal janelas em alumínio aqui também na parte externa nós temos um lavabo parte externa temos o lavabo do imóvel olha só lavabo legal parte externa e agora vou mostrar para vocês o interior do imóvel Olha só a gente aqui uma porta em alumínio piso em porcelanato aquela porta porta dá acesso à parte externa do imóvel aqui sala e cozinha conjugadas também espaçosos vou mostrar para vocês aqui no fundo já que eu consigo abrir aqui nos fundos nós temos área de serviço aqui a minha esquerda nós temos esse corredor e atrás nós temos ainda um espaço gente que tem um gramado quarto e tem um espaço aqui que você pode utilizar se quiser cobrir quiser fazer qualquer coisa aqui você pode fazer de repente fazer um depósito se quiser colocar um portãozinho aqui de repente você tem um pet dá para fazer muita coisa aqui gente nesse corredor e nesse espaço aqui de trás do imóvel do imóvel agora sim a gente entra no imóvel para mostrar tudinho para vocês olha sala conjugada com cozinha uma pia enorme um espaço bem legal para você colocar um fogão cooktop e agora eu vou mostrar para vocês os três dormitórios do imóvel e o banheiro social aqui o banheiro social do imóvel grandão com nicho porcelanato na parede aqui a gente tem o primeiro dormitório bem bonito o segundo dormitório na verdade são três dormitórios sendo que um deles é suíte segundo dormitório também bonito bem bonito mesmo e o terceiro dormitório que é a suíte do imóvel olha ali estrutura para ar condicionado aqui o banheiro da suíte banheiro legal também o nicho piso bem bonito revestimento bem legal gente sabe por quanto esse imóvel pode ser seu por apenas trezentos e noventa e nove mil metros do mar piscina churrasqueira chuveirão terreno bom bem localizada esse imóvel imóvel realmente de muito bom gosto se você gostou desse imóvel faz assim pega o seu telefone liga para mim agora meu WhatsApp é treze nove oito um dez vinte e dois três tinta e um liga para mim se você quiser financiar é possível financiar esse imóvel em até quatrocentos e vinte vezes gente vou ficando por aqui um abração a todos até o próximo vídeo fiquem com deus